A empresa de saneamento e abastecimento de Campinas, a Sanasa, passou a fazer a mediação online da dosagem de flúor na água tratada durante todo o dia. A substância é importante na prevenção de cárie, por exemplo, mas em excesso pode causar problemas à saúde. Se tem algo que é impossível viver sem, é água, principalmente neste calor. É sempre bom policiar o quanto você está tomando por dia para você ter uma noção mesmo da importância de tomar uns dois litros de água por dia, pelo menos nesse calor. Além de beber, o importante é ficar atento à qualidade. Em Campinas, todas as estações de tratamento colocaram em operação equipamentos que analisam 24 horas a dosagem de flúor na água. O sistema online permite o registro constante dos níveis estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Antes dos analisadores de flúor, as medições eram feitas manualmente a cada duas horas. Agora com a instalação desses equipamentos, o controle é online, ou seja, dá uma maior segurança no controle de qualidade da água que é distribuída para a população. As medições precisas são necessárias para que não haja excesso de flúor. Tudo em excesso pode causar problemas. O flúor não é diferente. Então, havendo um pequeno aumento da dose, a gente ingerindo doses pequenas, cronicamente, durante a fase de desenvolvimento dos dentes, a pessoa pode desenvolver fluorose, que é uma alteração de esmalte, que o esmalte fica manchado com linhas brancas. É isso que é o que mais pode acontecer. No Brasil, as empresas de saneamento começaram a adicionar o elemento na água tratada a partir da década de 60. Segundo os especialistas, essa é a forma mais eficaz na prevenção de cárie coletiva. Comperando cidades, uma que tem e uma que não tem flúor na água, a gente verifica uma diferença de um dente com cárie a menos por pessoa nas cidades que a gente tem flúor. Então, considerando uma população de um milhão de habitantes, por exemplo, a gente vai ter um milhão a menos de dentes com necessidade de tratamento, o que vai fazer com que haja mais recursos para direcionar para a prevenção. Então, eu vou fazer um milhão a menos de um milhão de habitantes,